O nosso entrevistado de hoje é jornalista por formação e publicitário por natureza. Ele não desgruda do Twitter um só minuto e usa essa ferramenta para divulgar e fortalecer o nome do seu bar. Eu recebo aqui hoje no Café com o Q, Fábio Sato do Sr. Boteco. Tudo bem, Fábio? Sato, né? Para a família é Fábio, para os amigos é Sato. Então, Sato, né? Conta para a gente um pouquinho. Você se formou em 2007 aqui na Facop, né? E se formou em jornalismo e até chegou a atuar um pouquinho na carreira, né? E depois abandonou e foi para o empresariado. Por que isso, Sato? Eu acho que eu fiz o caminho inverso, assim. Eu comecei a faculdade, eu tinha 24 anos, porque eu já tinha feito várias coisas antes. E quando eu decidi fazer a faculdade, porque eu morava fora, então, fora do Brasil. Então, eu voltei em 2002 com 22 anos. Você morava no Japão, certo? Eu fiquei lá dos 16 aos 22 anos. Então, quando eu voltei para cá, eu não tinha nem terminado o colegial ainda. Então, eu tinha que terminar o colegial, fazer um supletivo, alguma coisa assim. Fazer uma reciclagem de escola, de tudo, para entrar na faculdade. Então, eu fiz um cursinho do ângulo, que é bastante intensivo, aquele cursinho pré-vestibular. E junto com isso, eu fiz o supletivo para terminar a faculdade, o colegial. Aí, eu terminei isso e eu fiquei, esse período de um ano e meio, foi justamente para perceber onde eu estava, onde eu queria me encaixar. Não era certo ainda, né? Não, eu sempre quis trabalhar em televisão. Desde quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, 18 anos, eu tinha esse projeto, eu queria trabalhar em televisão. Era uma vontade que eu tinha. Então, quando eu comecei a faculdade, quando eu decidi fazer a faculdade de comunicação, eu já queria trabalhar em televisão. Só que eu queria fazer publicidade. Eu entrei na faculdade querendo fazer comercial para a TV. Eu lembro que eu queria falar, eu falava no primeiro dia de aula, a professora Elaine Moura, ela perguntou para todo mundo, o que você pretende com a faculdade? Eu falei, eu quero fazer propaganda de cerveja. Sério? Primeiro dia de aula? Eu queria fazer, então, aí no decorrer do curso, a publicidade ainda, eu gosto até hoje, eu amo publicidade, eu acho que é fundamental. Você tem isso a ver, cara, no que você faz hoje, né? Exato, eu adoro publicidade, propaganda e tudo que envolve mídia e plano de ação, de marketing, tudo isso, eu adoro. Só que no meio da faculdade, antes do meio, no segundo termo da faculdade, eu estava, o jornalismo que eu nem sonhava em fazer, ele apareceu assim nas disciplinas da faculdade e me conquistou. Falei, poxa vida, eu posso ser publicitário por natureza e seguir o jornalismo. Então, eu me interessei mais pelas matérias do jornalismo, essa coisa de investigar e ver o que acontece por trás da notícia, sabe? O que me instiga muito sempre foi bastidor. Eu gosto de bastidor. Foi por isso que você escolheu. Você se apaixonou pelo jornalismo, por qual razão em específico? Por essa, então? Saber o que acontece por trás da notícia, o que leva a notícia a ser noticiada daquela maneira, por quais os reais motivos, o que gera o interesse, entendeu? Tudo isso sempre me instigou bastante, de saber por que disso, por que tal notícia é divulgada dessa maneira e não de outra, né? Então, no segundo termo, eu já queria fazer televisão. Eu queria trabalhar com televisão. Então, eu fui fazer, como na cidade tem duas emissoras, logo no segundo termo, abriu vaga na Band. Então, eu cheguei lá, tinha 20 para fazer entrevista, aquela coisa, né? Ia pegar dois só, né? Aí, eu falei, as chances são mínimas, né? Então, eu tenho que falar tudo na entrevista para conseguir. E era o Roberto Quirino na época. O Roberto Quirino é um gênio da TV, adoro ele. Querido, ele está em Rio Preto. Não, eu acho que ele está lá na Bahia já. Ele vive... Então, ele é um cara fantástico para a TV. E na entrevista, eu mostrei tanta vontade de querer entrar na televisão, que imediatamente eu fui aceito. Na grande entrevista mesmo, você começa... Isso na Band, então? É, logo no segundo termo da faculdade. Fez aquela... Abriu vaga para estágio, fez aquela fila. E você entrou estagiando em que área? Em qual área? Na produção de TV. Na produção de TV. E você gostava disso? Totalmente. Totalmente. Adorei. Então, estágio em TV, assim, você faz de tudo, né? Você faz de tudo. Você faz a pauta de redação, você faz produção de programas, de esportes, ronda, você faz tudo. Então, o estagiário é para ralar mesmo. Essa é a verdadeira função do estagiário, porque ele tem que aprender tudo mesmo. Foi no segundo termo, então? É. Que você já começou a estagiar. No segundo termo, eu já entrei no estágio. E eu não tento ainda, porque o estágio era para quem tivesse do quinto termo para frente, né? Mas quem não tenta... Olha, que legal. Você foi de sortudo mesmo, escolhido, então. É, eu fui de sortudo. Competência, claro. Eu sabia da minha vontade de... E essa vantagem de ter começado a faculdade com 24 anos me ajudou muito. Maturidade. Porque eu já sabia exatamente o que eu queria dali para frente, né? Então, e você, na verdade, traçou tudo isso, então? Olha, está tudo desenhado. Está tudo desenhado, assim. O que eu faço hoje está projetado por mim há 10 anos atrás, assim. E o que eu quero fazer daqui a 10 anos, eu estou fazendo hoje. Eu estou projetando hoje. Eu sempre... E sempre funcionou. Eu sabia, assim. Então, você saiu na Band e depois qual foi o próximo passo, assim? Na Band eu acabei ficando a faculdade toda. Ficou, então, a faculdade toda. E você passou por várias funções lá? Sim, sim. Mas a maior parte do tempo eu trabalhei com a Fabi, no Superútil, a Fabi Aniberto, no Superútil. E imagina o desafio de fazer televisão no interior de São Paulo, ao vivo, uma hora por dia. É um desafio imenso. A gente tinha dias de programas de uma hora e meia ao vivo. De segunda a sexta, uma hora e meia, uma hora ao vivo na TV, para o interior de São Paulo. É um baita desafio. Com certeza. Baita desafio. E eu fazia também o esporte. O programa esporte total, de sábado à noite também, que era muito legal. Muito legal. Eu sempre gostei muito de esporte. Eu sou fã de esporte. Então, fazer produção de programas de variedades e, enfim, de esportes foi uma escola fantástica. Por que você abandonou, Janessa? Você se formou e parou de atuar na área. Foi isso? Olha, eu vou ser bem sincero. Não quero desingundir ninguém. Eu poderia muito bem seguir carreira no jornalismo. Eu até acho que conseguiria um relativo sucesso nessa carreira de jornalismo. Só que eu percebi que no jornalismo brasileiro é muito difícil você colocar o seu ponto de vista. Raras exceções. O jornalista consegue não colocar opinião própria, porque o jornalismo não é isso, não é opinião própria. Mas trabalhar com 100% de imparcialidade. Entendeu? É muito complicado. Os meios de comunicação, eles seguem o modelo engessado. Que você... Aquilo faz aquilo. Você não pode fugir do sistema, fugir da regra. A sua ver publicitária falou mais alto. Em ousar em criar alguma coisa... Muitas vezes eu queria fazer do meu jeito, sem falar de um lado só da coisa. Não, não é isso. Mas eu queria implantar algum sistema que eu queria fazer. Eu tinha muita vontade, eu tinha um projeto pronto, eu tinha ideias novas e queria ousar e queria fazer. Só que sempre eu dependia da autorização de alguém. Isso me irrita profundamente, sabe? Não tinha autonomia, assim, para poder... Exato, autonomia é palavra. Então, chegou um ponto que eu falei, poxa, se eu quiser fazer as coisas do meu jeito, só tem uma saída. Eu fazer o meu negócio, né? Ah, é aí que entrou o senhor Boteco. Exatamente. E desde vem esse nome, sabe? Que curioso. Olha, o senhor Boteco, ele foi... Eu falo que é igual uma gestação, um bebê. Ele nasceu assim, do zero, né? Foi projetado do zero, zero, zero. O próprio local não havia nada antes, era só um terreno e tal. Aí dá ideia. Até a inauguração foram seis meses de projetos de elaboração. O nome do senhor Boteco, eu sempre quis Boteco, porque a palavra Boteco é uma palavra que não é modinha, não é uma palavra que... Enfim, é uma palavra já incorporada ao vocabulário brasileiro. É popular, né? É bem popular. É uma palavra que é popular e é chique ao mesmo tempo. O Boteco, ele pode ser chique. A palavra Boteco é aconchegante, é gostoso o Boteco, né? Aí, eu sempre queria... Eu pensava dos nomes que eu... Lógico, eu queria dar o nome do negócio, né? Claro, né? Criativa. O que publicitário seria eu? Então, eu pensava sempre em Boteco alguma coisa. Ia ser Boteco Brasil, a logo estava pronta, Boteco Brasil. Mas Boteco Brasil... E você que criou o mesmo? É, acionava como o Brasil, como uma coisa só para completar. Estava uma coisa meio sem nexo, uma coisa... Vou colocar Brasil. Ficava meio clichê, sabe? É péssimo o clichê. Você foge disso, né? Aí, eu conversei com alguns amigos que estavam impacientes. Não estava aceitando mesmo o Boteco Brasil, a logomarca pronta. Isso, a logomarca eu não fiz. Eu contratei a agência, certinho. Aí, um amigo meu, o Wagner, lá da Via Fratina, um grande amigo meu, ele falou assim... Eu vou te ajudar, então. Aí, ele pesquisou tal e falou assim... Que tal o seu Boteco? Olha, seu Boteco... Porque eu nunca... Eu não tinha pensado em nada antes do Boteco, só depois, né? Aí, o seu Boteco me soou. Eu falei... É por aí. Aí, só que já tinha um seu Boteco, já na... Acho que em Sorocaba tinha um seu Boteco. Daí, que me surgiu, deu o Plin, né? Falei... O senhor Boteco. E eu pesquisei na internet, nas marcas, e não tinha nada registrado, nada aberto de senhor Boteco. E imediatamente, eu peguei essa marca, já registrei, já fiz todo o processo pra registrar essa marca. Hoje, é uma marca registrada, porque não havia nada de senhor Boteco. E encaixou perfeitamente. Hoje, é impossível pensar o senhor Boteco com outro nome. Então, quando eu terminei a faculdade, eu tinha... No passaporte, eu tinha o visto americano. Eu tinha o visto japonês. Eu tinha o diploma de jornalista na mão. Então, eu falei assim, ó... Eu posso morar em Tóquio, eu posso morar em Nova York, eu posso morar em São Paulo e atuar como jornalista. Eu posso ir pra Brasília, trabalhar com jornalismo, assessoria de imprensa. Enfim. Eu tinha vários caminhos. E eu tinha a possibilidade de ficar imprudente. Aí eu disse, quando eu terminei a faculdade. Se eu ficar imprudente, eu quero fazer algo diferente. Eu quero fazer algo pra mim. Porque eu abri um negócio próprio em qualquer outro local, naquele momento, recém-formado e sem estrutura. Eu nunca abri empresa. Não sabia nada disso. É que você tem a ajuda da sua namorada, que trabalha com você. Várias pessoas, né? A Fernanda me ajuda. Eu que ajudo ela. Você que ajuda ela. E ela é publicitária, né? Ela que toma conta. Eu só dou ideia. Então, eu tinha vários caminhos pra seguir, né? Aí eu falei assim, poxa vida, se eu ficar imprudente, eu quero fazer diferente. Aí eu passava nesse terreno, aí falava assim, eu vou tirar o final de ano agora. Eu terminei a faculdade, porque eu não quero formatura. Eu vou pra Bahia, lá ficar dez dias na Bahia e vou pensar o que eu vou fazer na vida. Todo ano. O período sabático. É, todo o Réveillon, três anos seguidos, eu fiz isso. Eu fui pra um festival na Bahia, de música e de artes, e lá eu me refugio. Eu vou sozinho, eu fico isolado, acampado, no meio de uma praia deserta. Você faz isso até hoje? Eu fui três anos seguidos. Esse ano eu não fui porque não teve o festival. Mas chama Universo Paralelo esse festival. É bem bacana. E assim, é tomar banho no mangue, é sem energia elétrica. É bem alternativo. É alternativo mesmo, né? Então, você fica lá na beira de uma praia, com mais 15 mil pessoas do mundo inteiro. Enfim, aí quando eu fui pra lá, eu falei, se eu voltava pro Dente e aquele terreno ainda estiver dando sopa, eu vou pegar lá e vou fazer um bar. Olha, que ideia. E eu voltei, preto da Bahia, né, descascando. Aí eu passei lá na frente do Pagre do Povo, a plaquinha aluga-se, aquele terreno na frente do Pagre do Povo. Liguei lá pro proprietário. Quero pegar esse terreno. Fiz todo o acerto burocrático lá e peguei. Falei, agora não tem jeito. Agora vou ter que fazer o senhor Boteco aqui. Agora vou ter que fazer o senhor Boteco. Seis meses depois, estava inaugurado o senhor Boteco. Três anos depois, cá estamos. Olha que legal, Sato. Eu acho bem interessante o fato de você se comunicar, você é bem íntimo dos seus clientes, né? E você disse pra mim que você gosta de entrevistar as pessoas sem que elas percebam. Queria saber o que se contribui pra você até hoje, sua formação de jornalista, se é essencial no que você faz hoje. A formação acadêmica do jornalismo abriu, assim, a mente, sabe? As matérias e as possibilidades, porque as pessoas, os jornalistas são privilegiados por saber a notícia do bastidor. Então, o jornalista, junto com a fonte, é a única pessoa que sabe da verdade. Nem sempre a verdade pura é que vai pra frente da tela ou do jornal. A gente sabe disso, que muito é filtrado, que muito é ágil por interesses e, enfim, tem toda essa questão. Isso é uma crítica ao jornalismo, sim. É uma crítica. Mas faz parte do sistema. Não adianta você se erradicar ou se rebeliar contra isso. Ou o jogo é esse. Então, mas me ajudou muito, porque você aprende a lidar com pessoas. Quando eu falo que gosto de entrevistar as pessoas sem elas perceberem, é assim. Eu gosto muito de ter ideias inovadoras e de fazer coisas que não foram feitas ainda. Ou fazer coisas bem feitas que já foram feitas. Melhorar o que já foi feito. Então, mas não adianta você ter uma boa ideia se o público não tá com vontade disso. Então, você perguntando pras pessoas o que elas querem, aqui tá o desejo da pessoa. Você tem que ir de encontro a elas. Não adianta você ter uma grande ideia e direcionar isso pra onde não tem público. Fica vazio. Fica vazio. Fica uma boa ideia. Você busca referência, assim, pra poder criar em cima dessas referências. Agora, eu não gosto de copiar ideias prontas, sabe? Uma coisa, simplesmente trazer. E sim, adaptar isso pra cultura local. Acho que essa adaptação é interessante. E tem, assim, na verdade, o seu boteco tem alguns eventos próprios, né, Sato? Você promove aquele boteco comédia, que é... O Stand Up é um carro-chefe aí do humor, né? No Brasil, né? Então... Isso surge da onde, também? O Stand Up é fantástico, porque ele combina muito bem com o bar. O Stand Up combina muito bem com o bar. E por que esse? Olha, eu não sei. Porque você tá ali numa mesa de bar, você já tá propício a dar risada. Você já quer se divertir. Eu falo que hoje, o bar, os botecos, os bares, as pessoas vão pra esquecer os problemas do dia. E as pessoas confundem. Não é que elas vão esquecer com bebida alcoólica, independente disso. Elas vão lá, o ambiente de sentar a mesa... Você pode estar com um suco, uma água mineral. Você tá sentado numa mesa de bar, com uma luz baixa, cinco pessoas em volta conversando, automaticamente você tá colocando os seus problemas de lado e vivendo um momento prazeroso. Então, eu falo que o bar hoje é terapêutico, sabe? Porque a gente não tem tempo a conversar durante o dia. Não tem tempo. Também investe bastante nessa parte de divulgação, não só dentro do bar, né, Sato? Fora também. Fez campanha do Inverno Solidário. Você fez o aniversário do bar fora do bar. Porque você tem muito cliente aí, se não coube ali. Na festa de aniversário do seu boteco, foram três mil pessoas. Sato, e com relação ao Twitter, né? Tem até um celularzinho ali, ó, do nosso lado. Você usa ele pra fortalecer o nome do bar e também o contato com seus clientes, esse vínculo, né, íntimo que você tem. Qual o peso hoje das redes sociais na divulgação do bar? Olha, Twitter foi paixão primeira vista. Quantos anos já? Não, não faz nem muito tempo. Eu acho que, não, desde 2009, eu acho. Eu não consigo usar MSN pra bate-papo, assim. Pessoalmente, assim. Mas no Twitter você usa pessoalmente e profissionalmente? Os dois. Eu até falo no Twitter do Sr. Boteco, que a descrição é sou o Fábio, sabe? É eu... Ah, o Twitter, então você não tem o Twitter Fábio Sato e o Sr. Boteco. É a mesma coisa. Eu acho que, não sei se é tendência isso ou não, mas eu prefiro assim. E ele te ajuda nisso, então? Você é bem íntimo. É, mas tem umas coisas que eu me policio. Por exemplo, algumas opiniões pessoais eu não consigo colocar no... É, mas eu acho que é demais fazer dois Twitters. Eu não teria, acho que, sabe, não daria tanta atenção a um segundo Twitter, como eu tenho nesse. E você tem quase 5 mil seguidores, né, Sato? Então... O que você acha desse número? É muito legal, porque, assim, eu consigo ter resposta imediata. Eu acho que desses 4 mil e poucos seguidores que eu tenho hoje, 80% é de Prudente. Quando eu quero fazer algum tipo de pesquisa, algum tipo de resposta, de respaldo do público, é fácil lançar um debate, por exemplo, para um Twitter. Sato, que ótimo. Eu queria agradecer a sua participação aqui, tá? No Café com Q. E não tenho nada mais do que elogiar a sua perspicácia, porque você é empreendedor mesmo, assim, né? Nato, né? Além de publicitário, planeja. Eu acho que isso é muito interessante. Você é super jovem ainda também, né? Está começando aí. E sucesso para você, sempre. Posso dar um recado para os alunos? Pode sair, tipo, ó. Os alunos. Eu fui aluno de FACOP. Eu sei. Muito bom. Aproveita isso. Aproveita. Só que, assim, você não precisa ser dono do próprio negócio para ser empreendedor. Você pode ser empreendedor sendo funcionário de alguma empresa. Então, não espere acabar a faculdade para você mostrar o seu talento. Faça, fuce durante a faculdade. Mas faça. É a hora de errar agora, durante a faculdade. Não ficar só no período aqui dos estudos, mas fazer algo também complementar. Eu queria dar aula. Adoro isso. Use a faculdade para se preparar para o mercado de trabalho. Mas fazendo a prática. Se você não tiver experiência durante a faculdade, você está fora do mercado. É trabalho, é produção. Fala assim, ó. Tá aqui. Eu fiz isso durante a faculdade. Dá um pendrive para o seu futuro empregador. Dá um CD com tudo. Dá um book. Dá um... Enfim. Assim, tá aqui. É isso que eu sei fazer. Por você mesmo. É isso que eu sei fazer. Eu quero me especializar nisso. Tem espaço para mim na sua empresa? Duvido que alguém vai falar. Não. Ela vai, pelo menos, te ouvir. Pelo menos te ouvir. É fundamental isso. Ótimo. É uma grande dica aí para todos os alunos da Facop. Tanto os publicitários quanto os jornalistas. Para qualquer um, né? Para todos os cursos, né, Sato? Sato, para você ficar fé com o quê? Sempre com boa conversa. Sempre com boa conversa. Eu acho que a conversa alimenta tudo. Você nem tem nada para comer. Tendo conversa... Conversa é ótimo. Eu adoro conversar. Aguardo você até o próximo programa. Nossa, é vodka pura mesmo? Matou. Já vem do próximo programa. Tchau! Eu não sei o que você fez! É uma coisa a fazer! É uma coisa... E agora você fez! O que eu tenho? O que eu tenho é uma coisa a fer